Bom dia! Quase boa tarde! Hoje é domingo 28 de fevereiro, a Júlia faz dois meses, Miguel tá falando oi. A gente tem esse canal que é um diário que eu faço vídeo do dia, todo dia e vou contar pra vocês o que aconteceu com o Miguel quando a criança bate a cabeça. Ontem ele bateu a cabeça três vezes, vocês podem até pensar que é uma mãe desnaturada, pode pensar, mas isso vai acontecer com a mãe que tá olhando, que não tá olhando. É muito raro não acontecer a criança se machucar, então ele tava brincando e se machucou. Aí ele já sabe que eu passo gelo, bateu na cabeça sempre eu ponho gelo e ajuda bastante, depois não fica aquele galo grande, tá? Então, além do gelo, gente, eu fiz uma coisa que eu não sabia, mas eu aprendi ontem, então vou estar repassando pra vocês, né? Ele machucou aqui no rostinho, ó. Filho, cadê o dodói no rosto? Machucou, né? Tá mamando. Aí, gente, aqui que tá machucadinho, eu não passei gelo porque aqui ia queimar, mas aí até minha tia falou assim, Camila, quando for assim, você põe o gelo num paninho molhado e colocaria o paninho só pra dar uma aliviada, porque ficou meio vermelhinho aqui, sabe, na hora. Então, fica a dica aí pra vocês, pra tá fazendo isso, ajuda e solta o leite, fala, ó, neném solta o leite, ó, vou filmar. Você fala, eu tô fazendo dois meses hoje, Deus abençoe, né filha? E já tá soltando o leite fazendo, querendo formar um queijinho, que daí eu acho que quando solta aquele queijinho já mais, tipo que já foi pro estômago, fez uma digestão e solta, vai acabar melhorando, né? Bom, gente, é isso. Eu sou a Camila, mãe da Júlia, que tem dois meses hoje, mãe do Miguel, que vai fazer dois anos semana que vem. E aqui a gente posta vídeo do dia, todo dia. Se inscreve no nosso canal pra tá seguindo, né, acompanhando o nosso dia a dia. Eu vou compartilhando a minha experiência com vocês. Eu tento sempre passar um conhecimento, ou coisa que eu aprendi que deu certo. Quando não dá certo, depois eu corrijo, que também ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, tá bom? Vamos aproveitar esse domingo que tá um sol maravilhoso. Ótimo dia, né filho? Um beijo, fala, tchau, obrigado, tchau, dá tchau, Miguel. Miguelzinho, dá tchau. Tchau, fala, tchau. Não quer dar tchau, tá mamando. Tchau, até amanhã.